O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, a luz tá tão bela E eu tô aqui, sentindo falta de você, já vi todos os filmes, li todos os livros, tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer, e em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue, o meu amor não envelhece Você não sai da minha mente, é que você me causa febre, de uns quarenta graus e pouco mais Eu quero só você, eu amo só você, e o resto tanto faz Essa aqui é pra beber sem cessar, viu? Em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue, o meu amor não envelhece Você não sai da minha mente, é que você me causa febre, de uns quarenta graus e pouco mais Eu quero só você, eu amo só você, e o resto tanto faz Atualizando o repertório Cadê a foto de vocês com a legenda de testão Cadê o nome dele na sua vida, do lado de um coração Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você está? Você sabe que eu tô sempre aqui, sem precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Cadê a foto de vocês com a legenda de testão Cadê o nome dele na sua vida, do lado de um coração Se aconteceu alguma coisa, me diz como é que você está? Se sabe que eu tô sempre aqui, sem precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Que pena que vocês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Xtreme Music Gravando com qualidade, viu? Agora meu parceiro, meu tio do piseiro Tamo junto, irmão Encontrei uma caixinha cheia de relatos Cheia de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E o apuro eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E o apuro eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Zé Gustavo Rodrigues, mais romante do que nunca Não mudo, não tem jeito Não ser romântico esse é meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Nem mando flores ou poemas de amor Eu cego e agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas sabe que eu vou te levar no coração Guarda pra mim A nossa história de paixão Vem se apaixonar se vem É bom lembrar Quando tentar jogar Quando tentar jogar Seu travesseiro Não vai perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também Tem seus defeitos Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Eu cego E agora E agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Guarda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar É bom lembrar Quando tentar jogar Seu travesseiro Não vai perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também Tem seus defeitos Mas sabe que eu te amei Sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei É show E essa É pra apaixonar seu coração Vem Se apaixonar com o Gustavo Rodrigues Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior E eu me entreguei A outro alguém Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo Foi tão bom Você jurou demais E não me deu Amor A mulher que eu encontrei A mulher que eu encontrei Me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez até um homem realizado E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou A mulher que eu encontrei Me fez feliz A mulher que eu encontrei E me abriu todas as portas do amor Me fez até um homem realizado E me tirou todas as portas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor É pra paixão na seu coração, é em forma de canção A mulher que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez até um homem realizado E me tirou todas as dúvidas do amor A mulher que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez até um homem realizado E me tirou todas as portas do amor O prazer do amor conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor O prazer do amor conquistou, foi tão bom o amor Oh, 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 oh Eita paixão, viu? Você é Gustavo Rodrigues Que sonho em que sonho você está Te procurei Te procurei Te procurei E ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só pense em você Precisas voltar Que eu estou morrendo Que eu estou morrendo Te perdendo Essa é pra roxar E dançar bem coladinho Tem cerveja aí Tá gelada E dançar bem coladinho Anjo me diz Como chegar a você Pra qual estrela eu posso te chamar Em que sonho você está Anjo talvez Meus olhos Seguem ao sol Mas quando a noite cai O que fazer Tudo faz lembrar você Beijos de mel Pra que me deste teu céu Se não podia mais Ficar aqui comigo Te procurei E ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só pense em você Precisas voltar Que eu estou morrendo Faça um sinal Diz não é real Que o sonho acabou Que o sonho acabou Que eu estou te perdendo Que eu estou te perdendo Eu amo você Só pense em você Só pense em você Precisas voltar Que eu estou morrendo Faça um sinal Diz não é real Diz não é real Que o sonho acabou Que eu estou te perdendo Te perdendo Oh, paixão doida A rocha, bebê Não tá me fazendo Não tô certo em fazer Isso Tô colocando o futuro De alguém Que não é meu Em risco Você poderia Estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha nesse relacionamento Conhecer de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte é minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte é minha Por não resistir Tem cerveja aí Tá gelada Traz pra mim Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém Que não é meu Em risco Você poderia Estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não E assim O erro não tá em você É cair da ação de outra pessoa A falha nesse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte é minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte é minha Por não resistir Vem se apaixonar Se é gostar, Rodrigues A voz dos paredões Alô, galera da Top Music Por amor já fiz e farei tudo o que puder E pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça As vezes que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Me dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até a última cena A nossa história Nunca seja um dia Só saudades e lembrança Eu queria E te amar, te amar E pra miseria E ótimo estar Contigo Contigo Todo dia Feliz por ter Você pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente E dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até a última cena E o que Que o que Que a nossa história Queria nunca Nunca seja um dia Só saudade Só saudades e lembrança Só saudades e lembrança Eu queria Queria E te amar, te amar E pra miseria E pra miseria E ótimo estar E o que Contigo Contigo Todo dia Contigo Todo dia E feliz E feliz Por ter E você Pra sempre Pra sempre Fazer valer Fazer valer A pena o amor E te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia E feliz por ter e você pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Ei, em nome da Top Music, vem sim, Guarajá, vai Dinheiro não tenho não, mas eu tenho bastante, a mão vai te dar, vem se apaixonar Eu sei, eu falei que era forte E não ia ter ciúmes dele com você Mas sempre, eu vejo seus stories Feliz com ele, é o motivo a mais pra eu beber Eu quero outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua ou em casa ou em qualquer lugar Eu sei, eu falei que era forte E não ia ter ciúmes E não ia ter ciúmes dele com você Mas sempre, eu vejo seus stories Feliz com ele, é o motivo a mais pra eu beber Eu quero outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Essa é a seresta do GR É pra dançar coladinho, hein Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu confesso Eu chorava Eu chorava Com saudades de você Você nem me escutava Eu chorava Eu queria Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo A rocha A rocha Eu amo você Eu amo você Eu amo você Obrigado.